Após ser preso pela polícia espanhola em Barcelona, o jogador Daniel Alves, após ter passado por uma noite o tanto quanto desastrosa na boate Sutton, em Barcelona, onde é acusado de assédio sexual por uma moça de 23 anos, nessa referida boate Sutton, em Barcelona, no último dia 30 de dezembro, o jogador foi preso e transferido para esta penitenciária chamada Brian's 2 por uma questão de segurança e essa é a cela onde irá ficar Daniel Alves, com beliches, um local para escrever e nada mais, alguns compartimentos ali para colocar roupa talvez e nada mais. Daniel Alves está sendo acusado de importunação sexual, agressão sexual, que depois evoluiu essa palavra para estupro, Daniel Alves tentou pagar fiança, mas o crime é inafiançável, este é o presídio para qual o jogador foi transferido o Brian's 2 por uma questão de segurança segundo a juíza, esse presídio ficam as celebridades, os famosos, depois de passar por esse presídio onde ele foi preso inicialmente, essa é uma dor de cabeça em tanto para o ex agora lateral da seleção brasileira, do Pumas, que prestou depoimento por livre e espontânea vontade à justiça espanhola, mas acabou preso por trás das grades nesta cela. E comente abaixo o que você acha que está por trás de tudo isso, por detrás de tudo isso, se Daniel Alves realmente é inocente ou se a moça tem razão em acusá-lo. Também peço para você fortalecer deixando o like e o joinha no vídeo e se inscrevendo no canal. Um grande abraço, tchau!